E aí, seus jacaré no cio menstruado! Tudo pão? O vídeo de hoje vai ser de volta às origens. Vou pedir pra galera lá do Insta me mandarem perguntas e confissões e nós vamos ler aqui novamente. Muita gente pede pra eu votar com o Belmiro Aconselha, o Belmiro Responde, essas coisas assim, mas o canal tá em uma nova fase. Hoje eu tô fazendo outro tipo de conteúdo. Mas pra quem gosta, matar a saudade, vamos lá responder as perguntas aqui. Abaixaria de sempre. Abaixaria Tautation! Eu gosto de homem e mulher. O que eu faço? Aí, pega os dois, ué. Tem coisa melhor do que você ter várias opções? Não tem. Queria eu ter nascido bi também, que aí eu pegava meio mundo de gente, mas só gosto de mulher mesmo. Faz o teste, vai que tu goste. Se eu tivesse vontade, eu faria, mas eu não tô com vontade não, deixa que... Será que o comentário vai ler, meu Patrick? Com minha conversa, menino? Que história é essa? É verdade que você assiste Naruto? Pô, mais do que eu falo de Naruto aqui, eu já contei quase Naruto todo nos meus vídeos. Como é que eu não assisto? Ele adora Tsunade, só porque ela tem um... Vixeninho, cala a boca, rapaz. O gatozado. Qual a mistura de bebidas mais louca que você já fez na vida? Rapaz, foi a pior resaca que eu tive, foi essa daqui. Juntou eu com meus amigos tudo na cidade que eu morava antigamente, de Nema. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas enfim, eu conto de novo. E aí, meu amigo, você sabe, quando junta os amigos tudo da infância, pai, você começa a beber, você nem vê a hora passar. Misturei todo tipo de cerveja que vocês imaginarem. Vodka, whisky, aquelas bebidas que vêm de em barraquinha também, que botam cachaça dentro, caipirinha. Mijo. Mijo da tua mãe, aquela oia. E o resultado, claro, eu arrumei briga na festa, fui pra casa doido, alucinado. Quase que eu me vomito do avesso. Tipo Orochimaru. Aí, já vou falar de Naruto de novo. Sabe quando Orochimaru se vomita pra fora assim? Então, eu achei que eu ia fazer isso. Até pimenta eu botei dentro do copo, só pra vocês terem ideia. Já ficou tão bêbado que teve que ser carregado pra casa? Ser carregado não, mas dessa vez que eu contei pra vocês aí, eu fiquei ruim, eu fui segurando ali no pessoal. Mas ser carregado não, ainda não. Fala, mestre e guru. Então, mano, eu tenho 14 anos, estou com 80 e 18 centímetros de... Oxi, pergunta idiota do caralho, macho. Vai lavar a louça, diabo. Mano, por que você não tira barba? Porque eu não quero. Eu sem barba é isso aqui, ó. Olha como é que é. Agora com barba, não. Fica mais maduro, né, mas... Parece que tem 97 anos. A tua mãe... Ô, gato enxerido, vum. Olá, Patrick, eu gosto muito dos memes de animais que você faz. Aí, ó, ele gosta de mim. De tu não, Pichanildo, de mim que faço tua voz. Nada disso, ele gosta de mim, rapaz, se saia. Ô, meu Deus, comenta aí, vocês gostam mais de mim ou de Pichanildo? Bota aí que eu quero saber. Já ganhei, esquece. Mas se eu sou tu e tu é eu, tanto faz. Quem ganhar, é a mesma coisa. Uma vez, eu e meus irmãos estavam brincando em cima de uma fosse. O que é isso? Fosse? Eu fui inventar de pular e a laje estourou. Ah, meu amigo. Ô, tu é do tamanho de um Godzilla gigante. Ou então, esse pedreiro aí, meu amigo. O pedreiro construiu a casa do cara com... O cara colou o tijolo no outro com cuspe. Toma aqui, ó. Tenho 14 anos e fumo. O que eu faço? Ô, meu amigo, compre logo um caixão. Que com 14 anos já assim... Esse começou cedo. Toma cuidado, velho. Porque com 14 anos já tá fumando. Quando você estiver com 30, já vai estar com os cotovelos caindo. Pichanildo não fala isso, não. Mas é verdade, realmente tem que se cuidar aí, porque senão a saúde, meu amigo, já era. Mano, onde você compra essas camisas de anime? Muito top elas. Muita gente pergunta onde é que eu compro minhas camisas. Só que eu não costumo falar onde é que eu compro, porque eu não faço parceria, gente, com essas lojas. Então eu não vou ficar divulgando, né? De graça. Além disso, pode ser que eu fale pra você aqui a loja qual foi. Você compre na loja e não recebe. Ou então, sei lá, chega com defeito. Aí sobra pra quem? Pra mim, que divulguei pra vocês, entendeu? Então tem que ter responsabilidade. Perê, perê, para, para, para. O que foi, homem? Qual foi? Ai! Ô, meu Jesus. Não aguente esse gato. Ah, era só um pedinho romântico. Eu pensando que é alguma coisa séria. Falei, pronto, vai morrer. Tá tendo um infarto. Pretende continuar com o canal até quando? Até enjoar, meu amigo. Esse é meu trabalho. É como eu pago as minhas contas. Então eu não posso simplesmente falar. Acabou. Não quero mais não. Tu já levou uma facada? Oxe. Do nada. Uma pergunta muito comum de se fazer. Chegar na pessoa. Meu amigo, já tomou uma facada? Aí a pessoa fala. Nunca tomei não. Quer me dar? Ah! Ah, ô bacharel. Confusãozinha, pai. Tô gostando de uma mina de 20. Porém, eu tenho 14 anos. Normal. Eu acho que todo pivete já se apaixonou por uma mulher mais velha, né? Que te fica olhando assim e fala. Rapaz, essa mulher aí é diferente. Olha como ela é grande. Olha como ela tem uns pecholas. Olha, só fala bacharel. Mas é, o menino fica olhando assim. Olha o tamanho dessa bundola. Ah, fique tranquilo, meu amigo. Que isso é normal, viu? Vai passar. Quando você começou a se interessar por dança e quanto tempo tu tem se gingado, papai? Minha família toda dança, né? Minha mãe e meu pai. Então, eu sempre vi eles dançando. Eu não sabia dançar, mas eu ficava... Achava legal. Aí, depois que eu comecei a dançar, meu amigo, eu virei o quê? Ó. Que é essa ginga aqui, ó. Ó. Isso aqui, pô... Ui! Eita, porra, morreu. Caralho, meu irmão. Tossi a coxa. Dei uma câimbra no ovo aqui. Peguei duas irmãs ao mesmo tempo. Será que vou pro céu? Rapaz, se não foi suas irmãs, tá tranquilo. Eu acho que não é muito bacana pegar irmãs, não, né? Só se for irmã dos outros. Mas a sua, acho que não é muito legal. Eu também acho, né? Eu acho. Você morou a maior parte da sua vida em Nema? Sim. Eu morei em Nema até meus 15, 16 anos por aí. Hoje eu tenho 25, ou seja, morei 16 anos em Nema. E 4 com mais 5, 3 com mais 6, 4 com mais domingo. 9 anos aqui em Léo. Então, é. Por enquanto, em Nema foi o local que eu mais morei. Mano, tu já pensou em ser dublês? Eu acho que ele queria dizer dublador. É, não é dublador não que você quis dizer. Porque dublês é aquele cara que ele se arrisca pelos artistas. Por exemplo, numa cena de um filme, Tom Cruise tem que pular do avião. Aí não é o Tom Cruise que pula. É o dublê dele. O cara treinado, preparado pra isso, que pula no lugar dele. E esse é o dublê. Mas eu acho que você quis dizer dublador. Que é o cara que usa a voz pra, né? Nessas coisas. Eu já pensei em ser dublador. É tanto que eu sou dublador hoje em dia. Eu não sou dublador profissional. Mas eu, de certa forma, já sou, sim, um dublador amador. É tanto que eu empresto minha voz pra esse raparigo aqui. Rapariputengo. Sai de mim, rapaz, que a voz é minha, vai. Não é nem grato, nem agradece. Inclusive, galera, eu me tornei o maior canal de dublagens do Brasil. Canal que fala sobre dublagem ou que tem alguma dublagem dentro. Eu me tornei o maior, graças a Deus. Eu nem sei se eu já falei isso, porque hoje eu tô meio com hemorróida no cérebro. Eu não lembro se eu já falei, se não falei, mas enfim. Oi, seu lindo. Confesso que já tive sonhos bem picantes com você. E tava comendo uma cara. Já foi pra ser picante, assim? Ah, ah, olha, rapaz, safata, é isso? Dano nada, né, pichanil? Tome vergonha em sua cara, menino. E é isso, galera. O vídeo foi um pouquinho diferente hoje, né? Mas se você se divertiu, por favor, deixa seu like, ative o sininho de notification e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.